A seguir, Tecnicamente Eu sou Elaine Oribes, sou a sua reprogramadora mental E você a partir de agora é um holo co-criador de todos os seus sonhos Bem-vindos ao Clube do Co-criador Quântico O seu mundo de infinitas possibilidades E vamos então começar Vou pedir para que você feche os olhos Entrando em contato com a sua respiração Quando eu digo isso, eu falo para você apenas sentir o ato natural de respirar Percebendo a expansão do seu corpo, na inspiração e a contração, na expiração Este movimento te coloca em sintonia com você E dessa maneira você vai acalmando e serenando a sua mente E qualquer pensamento que vier à mente, você vai paulatinamente deixando de lado Vem o pensamento, você respira Na inspiração, é como se você soprasse esse pensamento Dando uma ordem à sua mente De que nesse instante, você não vai se ater a eles Mas você os recebe, respira e exala Isso vai cada vez mais e mais te acalmando Percebendo que sua frequência cerebral foi diminuindo Que seu corpo vai relaxando E que você está numa total sintonia Com a sua respiração Percebendo o seu corpo de energia Sinta a energia sendo imantada no seu inconsciente Através do sentimento Através da emoção que você está sentindo e vibrando É pelo seu otimismo É pela sua determinação É pela sua intenção É pela sua vibração Que o inconsciente diz É isso Essa carga de energia positiva É a materialização daquilo que você quer Sinta a energia sendo imantada no seu inconsciente E ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo que você sente essa grande energia Sinta 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 Subindo Para a mente superior Um ato simbólico Como se você estivesse com o teu objetivo na mão E entregando para a mente cósmica Num ato de reverência ao Criador Subindo para a mente superior Subindo para a mente superior Subindo para a mente superior Essa carga de energia positiva sobe em direção à mente cósmica Ao universo A fonte criadora Levando a mensagem do que você quer A mensagem que você pode E exatamente o que você está fazendo neste momento Para conseguir tudo isso Todas as três mentes estão funcionando A mente consciente sabe o que quer A inconsciente sente a certeza de que isso é real A mente cósmica recebe em alinhamento o seu desejo As três mentes estão em funcionamento Nesse exato momento E você sente um alinhamento de todas elas Isso Isso te traz um sentimento de plenitude Retorno ao todo Retorno à casa do pai Retorno à plenitude A abundância Sinta as três mentes funcionando Sinta a certeza daquilo que você quer O sentimento de vitória O sentimento de que isso já é real Sinta o universo inteiro Recebendo o seu pedido Com a certeza de que isso já está materializado Retorno ao todo Retorno à casa do pai Aqui sou a abundância Plenitude Saúde Alegria Amor Prosperidade Olhe para as suas mãos Neste momento Olhe para a palma da sua mão Como se nela tivesse milhões, trilhões de microluzes douradas Como se fossem milhões de purpurinas douradas Muito dourado Muita luz Muito dourado Muita luz Veja na palma da sua mão São tão pequenininhas que elas flutuam no ar Milhões e trilhões de luz Milhões e trilhões de luzes Muita luz Muito brilho Muito brilho Neste momento Você vai jogar em cima de você Como se fosse um perfume que bonificamos no ar E lentamente Lentamente essa luz cósmica Vai descendo e penetrando todo o teu ser Vai entrando em contato com os teus braços Com o teu rosto Com o teu corpo Isso, sinta Sinta cada microluz Entrando em contato com você Essa luz vai te imantando Te fortificando Te fortalecendo Fazendo você brilhar Fortalecendo o teu corpo A tua alma E o teu espírito Essa luz te faz brilhar E te dar Mais força Mais energia Mais energia cósmica Pra conquistar tudo Que você veio conquistar Eu te amo 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 Eu te amo. Eu te amo. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Divino Criador. Limpa. Purifica. Liberta. Corta todas as lembranças. Todos os bloqueios. Bloqueios. Energias e vibrações negativas. Transmute essas energias em pura luz. E assim está feito. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoa. Me perdoa. Sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Eu me aceito, eu me perdoo, eu me acolho, eu me aprovo, eu me apoio, eu me aceito, assim como eu sou o eu sou, eu amo, assim como eu sou o eu sou. Eu agradeço, assim como eu sou o eu sou. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Eu sou o luz. Eu sou o divino. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou Elaine Oribes. Sou a sua reprogramadora mental. E você, a partir de agora, é um holoco-criador de todos os seus sonhos. Bem-vindos ao Clube do Co-Criador Quântico, o seu mundo de infinitas possibilidades. Você está assistindo Tecnicamente. 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 Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você!